O vídeo de hoje era pra ser um desafio qualquer, quando de repente um meteoro caiu no quintal da mansão da lagoa. Amor, tô querendo te fazer um desafio. Qual desafio? O que você acha da gente disputar pra ver quem consegue construir o melhor barco com itens da casa de todos? Eu, eu consigo, eu acho bom, acho bom. Calma, você nem falou... Calma, velho, você nem falou nada ainda, você nem topou. Tá, eu topo. Tá, mas você não sabe nem onde a gente vai testar esse barco. O é que na piscina, óbvio. Não, o nosso barco vai ser testado simplesmente na lagoa. Mas e se afundar e tiver jacaré? Não tem jacaré, amor? Não tem jacaré nessa lagoa? A gente já perguntou, você lembra? Eles falaram que não tem. Ah, meu bem, vai saber, vai que descobre. É, eu pra falar a verdade não faço ideia. Porque, querendo ou não, a gente tá no meio da natureza. Como que pode ter certeza que não tem jacaré no meio da... O que que foi isso? O que que foi isso, amor? Não parece que alguma coisa caiu do céu? Foi muito alto. Foi muito alto e foi lá no fundo, tá? Vamos lá ver, vamos lá ver. Será que os cachorros estão bem, velho? Porque os cachorros costumam ficar brincando naquela área. Vai, Ted, Mike. Ah, vocês estão aqui. Filhos, vocês ouviram também? Eu acho que eles assustaram, tá? Será que foi um fogo de artifício que caiu aqui em casa? Não, meu bem, um fogo de artifício não faz esse barulho que fez. Ai, tá, vamos lá olhar o que que foi isso. Sério, no quintal da minha casa, mano. Pelo visto, meu bem, tá tudo de boa aqui, tipo assim. Ó, amor, caiu alguma coisa ali, ó. Fez um buracão no chão e tá saindo fumaça. Vamos lá ver. Tá saindo fumaça. Vamos lá ver. Mano, o que que deve ser isso? Não chega muito perto, a gente não sabe o que que é. Tá saindo fumaça e olha isso. Olha o impacto que deu aqui em volta. Mano, olha isso. Não sei se você tá conseguindo ver, gente, mas tá saindo até fumaça. Sério, faz o favor pra mim, meu bem. Pega um copo de água. Um copo de água pra gente tentar esfriar um pouquinho isso aqui. E alguma coisa pra gente encostar isso aqui também. Caraca, rapaziada, olha isso. Eu não sei o que que é isso. Não sei, é uma pedra gigante e tá saindo fumaça dela. Simplesmente. Caiu bem aqui no meu quintal. Se fosse um pouquinho mais pro lado, ia cair no quintal do vizinho. Caramba, mano. Tá, deixa eu ver. Um copo de água. Deixa eu tentar esfriar um pouquinho, né? Caramba. Você viu o barulho? Olha a fumaça. Olha isso. Esquentou mesmo, mano, ó. Ó, ó, ó. Caramba. Toma, segura. Filho, fica longe. Mantém distância, filho. Fica aqui pros cachorros não entrarem, não chegarem aqui perto. Beleza, a Natália trouxe aqui, ó, uma madeira, mano. Que que é isso, amor? Sabe o que tá aparecendo? Tá aparecendo que é uma pedra, mas ela é meio macia. É sério, ela é macia. Olha isso, eu aperto, ó, ela dá uma mexida. Que estranho. Dá uma apertada pra você ver. Tá vendo que é uma pedra macia? Tô. Calma, deve tá quente ainda. Deixa eu jogar um pouco mais. Olha isso. Olha, tá saindo fumaça quando encosta nela. Caramba, sério, eu tô chocado? Será que isso é um meteoro, amor? Meu bem, faz sentido. É um meteoro. Caiu bem aqui e veio do céu. E olha só como é que o céu tá limpo. Um pedaço, no caso. Às vezes simplesmente veio um meteoro e caiu aqui, no nosso quintal. E o que a gente faz? Eu não sei. Pra falar da verdade, eu não sei nem pra onde que liga num caso desse. Pra quem que liga, tá ligado? Filhos, é melhor vocês ficarem longe, tá? Eu tô com medo dos cachorros querendo enxerar isso aí, entendeu? Não, não. A gente fica de perto. Porque eles gostam de cheirar coisas desconhecidas. Olha lá. O Ted já tá sentindo que tá com um cheiro estranho que vindo daqui, entendeu? Pô, você reparou que aonde bateu, estragou tudo aqui? Pois é. Olha isso. Fez uma cratera aqui, literalmente. Pera aí, amor. Deixa eu ver alguma coisa lá no fundo. Como assim? No fundo disso? Uai, tem gente que fala que no fundo de meteoro tem até joias. Meu bem, isso não tá sentido nenhum. Por que uma coisa que fica no espaço e é uma pedra que fica no espaço? Tá bom, mas pode ter joias, você não acha, não? Não, eu não sei, não. No espaço tem ouro, no espaço tem diamante, no espaço tem um monte de pedra preciosa. Ah, meu bem, eu não sei, mas tá quente como quente vai pegar. É, realmente. Tá muito estranho isso, velho. Eu acho que eu vou tocar, amor. Não! Eu já joguei água, agora já tá limpo, entendeu? Você acha que eu não toco? Eu acho que não, meu bem, porque tá quente ainda. Mano, deixa eu tentar fazer o seguinte. Vou tentar abrir isso aqui. Olha, é muito pesado, velho. E você percebeu que isso aqui parece um minério meio macio mesmo? Olha isso. Não sei se dá pra vocês verem no vídeo, gente. Chega perto aqui pra vocês verem, ó. Olha isso. Vocês estão vendo? E ele ficou, ele lascou em vários pedacinhos aqui. Olha, ela tá se desfazendo quando você fez isso aqui, ó. Ó. Para, tá voando em mim. Sério, gente, isso é a coisa mais bizarra que já aconteceu. Amor, só que a gente não pode também sair contando pra todo mundo, porque... E se for uma pedra preciosa? Veio do espaço. Mas a gente não tá contando pra ninguém. É, mas se a gente liga pra alguém, por exemplo, pra ajudar a gente a tirar... Pode ser que eles fiquem com a pedra preciosa. Faz sentido, meu bem. Vamos tentar ver o que tem debaixo disso aqui. Deixa eu tentar enfiar aqui. Nossa, tá muito pesado, sério. Tá muito pesado. Tá, deixa eu me dar o celular. Meu Deus do céu. Não, amor. Sério, é muito pesado, velho. Caraca, você já tá todo suado. Não, eu já tô muito suado. Podia ter alguma forma de quebrar isso aqui de alguma forma. Olha isso. Quebrou. Arranquei um pedaço. Para, meu bem, de pôr a mão. Não, já tá que boa. Você nem sabe o que é isso. Olha isso. Caraca, amor. Olha isso. Não parece nenhuma pedra. Que coisa estranha. Sério, é um negócio que simplesmente, ó, é macio. Tá parecendo uma argila. Olha, chega pertinho pra galera ver. Olha isso, gente. Ela simplesmente quebra com muita facilidade. Sério, e se a gente tiver descoberto uma pedra nova que não existe ainda na ciência? Meu bem, é sério. Eu realmente acho que isso não é uma pedra nova que não existe. Para de quebrar. Você não sabe se ela é mais valiosa. Para! Ela deve ser mais valiosa inteira. Será? É, e você tá quebrando ela toda. Como é que uma pedra desfarela é valiosa? Uai, você não sabe? Olha isso. Tá ficando cinza. Seu dedo ficou brilhante. Tá ficando cinza, amor. Ai, meu bem, eu falei pra você não encostar. Você ganhou superpoderes? Não. Meu bem, eu falei pra você não encostar nisso. Eu acho que eu tô ganhando superpoderes. Que ganhando superpoderes o quê, meu bem? Presta atenção. Tá vendo essa árvore? Ah. Não aconteceu nada. É, mas eu achei que eu tinha ganhado superpoderes. Deixa eu te falar. Eu falei pra você não encostar nisso. Calma, meu bem. Vamos tentar levantar. Eu quero ver o que tem debaixo dessa pedra. Boa, boa, vai, vai. Amor, tá levantada. Calma, se eu soltar daqui ela cai. Nossa. Sério, é muito pesada, amor. Calma, eu vou tentar ir com a mão. Eu acho que agora já deu tempo pra se esfriar. Olha, é brilhante. O que você viu? O que você viu debaixo? Eu não vi nada. Só vi que ela é brilhante. Olha só. Caraca, é verdade. Olha só. Não, meu bem. Para de... Me dá. Eu já falei pra você parar de quebrar isso. Nossa. Caiu um meteoro na nossa casa. Caiu simplesmente um meteoro na nossa casa. E você tá quebrando ele. Eu preciso guardar esse meteoro. Eu preciso guardar. A gente precisa guardar isso pra sempre. Tá, meu bem. A gente vai guardar, mas dá pra você parar de quebrar? Dá, mas, mano, já sei. Pega seu celular e vamos baixar um aplicativo que dá pra gente ver tudo que tem no espaço. E aí a gente vê se realmente tem alguma chuva de meteoro que tá passando aqui por cima agora e um deles acabou caindo aqui em casa. Faz sentido, tá? Pera aí que eu vou pegar. Vai lá. Beleza, rapaziada. Natália foi lá buscar o celular dela porque tem um aplicativo que a gente consegue ver coisas que tá no espaço, entendeu? Eu já, inclusive, trouxe esse aplicativo aqui pra vocês no canal algumas vezes. Agora vai ser a hora da gente usar esse aplicativo pra ver se realmente tem meteoros passando aqui por cima de casa, tá ligado? Mano, sério. Eu tô de cara que isso aqui pode simplesmente ser um astero... Eu vi uma aranha gigante. Ó, do nada a Natália sumiu porque vi uma aranha. É, tem muita aranha. Tá tendo muita aranha por aqui. Mas, enfim, mano. E o que importa tá aqui. Isso aqui, pelo visto, é simplesmente... Simplesmente não, né? Teoricamente, nós criamos a teoria... De que isso aqui pode simplesmente ser pedaço de asteroide. Que simplesmente, às vezes, alguma nave tava fazendo a pesquisa num asteroide e soltou uma lasquinha e a lasquinha caiu aqui em casa. E se ela caiu aqui em casa, mano, ela teve que passar pela nossa atmosfera. E por causa do atrito, ela diminuiria muito de tamanho. Ou seja, se ela tá desse tamanho aqui, ela devia ser muito gigantesca. E foi queimando, queimando e perdeu boa parte dela na nossa atmosfera. E, obviamente, sobrou só essa parte do asteroide aqui. Mano, se isso for verdade, será que um pedaço de asteroide vale algum dinheiro? Comenta aí o que vocês acham. Rapaziada, olha só. Tô com o aplicativo aqui aberto. E de cara, mano, vocês já tão vendo aí na tela tudo que tem aqui em cima da gente nesse exato momento, tá ligado? Conforme a gente vai apontando, vai mostrando informações das estrelas que estão no céu. Tem várias coisas aí no céu. Olha só, rapaziada. Aqui, a gente consegue ver, ó, que o sol tá lá. E ele realmente tá, tá vendo? Ele tá bem ali, o sol. Então, a gente consegue ver que realmente tá tudo certinho. Inclusive, olha isso, amor. O que é aquilo ali? Tem um negócio aqui com uns brooks, tá parecendo uma estrela cadente. É sério? Sério, tá parecendo uma estrela cadente. Tem uma estrela cadente passando aqui? Tá lá no fundo, na verdade, né? Inclusive, tem a Lua, Júpiter, Mercúrio, Saturno, Mars. Tá tudo muito perto, entendeu? Meteoro que é bom em cima da gente. Eu não tô achando, não, pra falar a verdade. Ah, meu bem. O que é aquilo ali? Detritos de foguetão? É isso que caiu aqui. Tem um negócio ali que chama detritos de foguetão. Foi isso, meu bem, que caiu? Será que foi detrito do foguete? Eu acho que foi. Olha só, eu tô mirando pra ele agora. Ele tá pra lá, ó. Ele tá exatamente pra lá. E como vocês tão vendo, não dá pra ver a olho nu. Mas ele tá ali e dá pra ver até a órbita dele, ó. Exatamente a linha que ele vai percorrer, tá ligado? Bizarro, tá? Meu bem, foi isso que caiu. Pode ser um detrito de foguete. Mas não faz sentido ter um detrito de foguete ser uma rocha. Ué. Não faz sentido, amor. Não faz sentido, sério. A não ser que ele tava fazendo alguma pesquisa e aí ele coletou um pedaço de asteroide e aí o asteroide simplesmente um dos pedaços saiu e caiu aqui em casa. Foi isso. A gente tem um pedaço de asteroide. Vamos lá ver ele de novo. Se você acha que esse asteroide não vale nada, deixa o seu like. Mas se você acha que pode valer algum dinheiro e que eu tenho que abrir pra ver se tem alguma coisa dentro, se inscreve no canal. E aí A gente tem um pedaço de asteroide.